Importante entrega do governo do estado, uma obra iniciada no ano de 2022, que passou todo o ano de 2023 e agora a gente faz essa importante entrega. Um investimento de 2 milhões e 300 mil na parte de infraestrutura, parte elétrica, mobiliários, centrais e além dos ambientes de aprendizagem diferenciados. Aqui nós montamos um laboratório de tecnologias, uma sala de acolhimento, por quê? Porque nós temos aqui um projeto que é a educação de tempo integral, uma proposta na verdade pedagógica diferenciada para atender os alunos a partir do sexto ano do ensino fundamental. Então o governo do estado aderiu ao programa do governo federal no ano passado para ampliar a educação de tempo integral e no nosso planejamento nós inserimos a educação de tempo integral para o ensino fundamental, para proporcionar a esses estudantes um melhor atendimento educacional, um atendimento esportivo, cultural, com muitas atividades, para que ele possa ir, durante a caminhada dele, escolher, já fortalecendo a sua personalidade, o seu desenvolvimento para além do processo educacional, o seu desenvolvimento humano. Aqui na escola tem alguma sala adaptada de casa, que é onde não existe alguma sala de atendimento educacional especializada, é uma prática do governador clássico ter nas escolas do estado salas para o desenvolvimento. Eu também destaco hoje, porque hoje é o dia mundial do autismo, então essa política de educação inclusiva, de acessibilidade, é uma política forte do governo do estado e aqui nós estamos justamente preparados para recepcionar os alunos, a comunidade escolar. Eu quero aqui cumprimentar também todos os profissionais, professores dessa escola, em nome aqui da professora Ruth, que está aqui. Parabéns pelo trabalho de vocês, eu sei que para vocês esse momento é uma alegria muito grande. Isso também é uma valorização do trabalho de vocês, né? É prestigiar a escola, é prestigiar os professores, dando mais dignidade para a comunidade, para os professores que estão aqui presentes, para todos os servidores que trabalham. Então, que essa escola também seja, a reforma dessa escola seja um estímulo ainda maior para vocês nessa jornada. Mas também nos apoia, nós não podemos esquecer os servidores dessa escola, né? Estão aqui, antigamente eles estavam felizes, eu acredito que agora estão mais, porque eles amam essa escola. E a comunidade, muito obrigada também. E a comunidade, muito obrigada também.